o pessoal bem-vindos a mais um vídeo cara que brilho que a gente tá metido em rapaziada velho no meio do nada mostra para rapaziada aqui ó essa aqui estrada que a gente veio até consegue botar a luz mais forte aí já fica mais forte a luz não não né agora sim olha só pessoal isso aqui é estrada a gente vê dali ó vocês podem ver que não tem nada aqui não tem nada aqui ó aqui tem umas possas que não tem iluminação elétrica e aqui dentro desse mato tem uma casa que a gente descobriu esses dias né a gente tava passando por aqui hoje é fim que viu o telhado ainda até deixar um salve para o Marcelo e para o Maurício os dois irmãos aí que autorizaram a nossa gravação aqui agradecer por liberar essa gravação aqui a gente vai entrar na casa que tá a tempo abandonar abandonada não eles deixaram aqui mas tá tempo sem uso e como a gente acredita que os espíritos às vezes alguns fantasmas até entidades eles se apostam de locais abandonados então é quando a gente vem de dia o K2 acendeu e a gente percebeu ao perguntar através do K2 quando ele acendia que parecia ser o espírito de um homem que tava dentro daquela casa ali então até inclusive no vídeo de dia a gente relatou a gente falou que tem umas faixas de isolamento lá dentro de pessoa que podia ter alguém morrido ali dentro mas não isso ali foram por causa das armadilhas que eles colocaram lá dentro para casa de mel né alguma coisa assim não as fitas de isolamento foi porque na época desmoronou aqui lembra sim que foi comentado até o pai do Marcelo comentou aham que teve desmoronamento aqui por conta disso eles tiveram que abandonar a casa né tiveram que sair da casa perfeito isso mesmo aí por isso que aí tinha bastante fita de isolamento e acabou colocando lá por dentro é verdade foi por isso muito bem lembrado né Jota o negócio aqui é arrepiante cenário de chegar aqui no local é é verdade não tem nada aqui nada nada na estrada segue aqui em frente mas depois a gente vai fazer a volta para lá vamos voltar para onde a gente vê que é onde a gente conhece enfim se inscreve no canal da rapaziada aí do jefinho só tirou isso o jefinho tá aí o jota o canal de terror tá o link aí na descrição daquela força para eles tá pessoal e vamos ver o que que acontece nesse local aí fechou tá escamado cara cara eu tô ouvindo barulho de água que tá vindo para cá porque aqui tem um rio ali né tem um riozinho tem um riacho cara com certeza bicho deve ter sim jaguatirica com certeza deve ter aqui cara é um é uma mini onça a bom saber disso cheguei e claro eu achei que tinha luz na casa mas é uma placa que reflete ali e eu achei que tinha luz na casa mas é uma placa que reflete ali ó e ajudou iluminar a casa e rapaziada o caraca velho é bem isolada a casa né olha só por isso aqui por causa desse que tem a risca de desmoronamento deslizamento aqui né verdade é risco de seus olhos a casa no meio do nada velho assustador né tomar cuidado com cobra aqui em Tá com o K2 aí, né, Jota? Tá no bolso aqui, aham Aqui tem essa folha de... É cana isso aqui, né? Aqui é cana, é tudo cana Cara, aquele dia... Ah, tá, o Erenai vai gravar aqui Ele veio gravar aqui? Ele veio gravar aqui esses dias Provavelmente foi ele que fechou isso aqui, eu não sei Nem mandei mensagem pra ele Olá Cara, que susto, passou um morcego aqui, velho Peço licença pra entrar no local O que é isso? Não tem o lado de chão Aonde? No chão? Aonde? Tem uma corda Ah, é, uma corda, uma corda velha Caralho do céu, velho O que é aquilo lá, velho? E a morcego? Olha lá o morcego de afim Meu, caramba, é sinistro, hein? Olha só, velho Pô, bicha grande, hein? Olha lá Que bicho nojento, cara Não, não Não é? Não tem orelha grande? Sim, olha isso, cara Tá, maluco Tem outro lá hoje, enfim, olha lá, cara Cara do céu, ele é sensacional, cara Que bicho horrível, cara Deixa eles ali Nossa, esse sofá Toma cuidado que tem aquelas armadilhas pelo chão Pra pegar bicho, né? Pois é Aqui, ó Não, só isso aqui O que é isso aqui? Isso é um espelho Eu não vou tocar nesse aqui Que tá cheio de morcego Não, eles falaram que não tem relato de morte aqui dentro Não, não tem morte Tinha alguma coisa sobrenatural Se não, não, não A gente esqueceu de perguntar isso A gente não perguntou isso pra eles, né? Que foi? É mesmo? Olha só, luva Luvas, ó Ó, esses aí são armadilhas, ó Tem que cuidar pra não pisar nisso aí, né? Ué, ele falou que essas armadilhas viram pra aranha, né, cara? Pra aranha É mesmo? Aham São as aranhas monstras Monstras, ó Cheio de cocô de morcego aqui É um cheiro forte já, né? É, mas a casa A estrutura dela pode ver, né? Em cupim não tem, ó Que isso? Peraí, peraí Eu ouvi um barulho Que estranho Isso aqui eu acho que é Negócio pra... Pra abelha, né? Verdade Ó, escuta, escuta, escuta isso Ah, meu Deus, cara Cara, tu viu isso, velho? O que que mexeu isso, velho? O que que mexeu aí? Mexeu essa cadeira na nossa frente, velho? Ou eu tô ficando louco? Tá maluco, mexeu? Cara, arrancou a cadeira de lá pra cá, velho? Eu falei que eu tava ouvindo barulho, velho Eu falei que eu tava ouvindo barulho, Jota Mano, cara, nós nem perguntamos nada, velho Que susto, velho Cara, que susto, velho Cara do céu Caramba, gente Mas não pode, velho Acabamos de entrar Nem perguntamos nada, velho Pô, nós estamos entrando Mal entramos na casa, fi Eu tava maluco, velho Mas será que é... É aquele espírito que a gente falou de dia? Será, cara? Olha aí, Jifinha Olha só, velho Tem Opa, peraí, peraí, peraí Oh, o que que é isso? O que é isso? Shhh O que é que é? O que é que é? Não, parece que é embaixo Embaixo da casa, embaixo Tô sentindo bem, porra Tá vindo por baixo da casa Por baixo da casa? Mas como? Por baixo não Oh! Por baixo da casa, porra O bicho já saiu Caramba, que cheiro Cheiro forte aqui, velho Shhh Vamos gravar isso O que é isso? O que é isso? Tem que ir lá ver, velho Tem que ir lá ver, porra Vamos lá Não tem nada aqui, velho Não tem nada aqui, velho Tava andando aqui, ó Embaixo da casa, cara Será que pode ter bicho aqui, velho? Embaixo da casa Acho que passou alguma coisa na janela A hora que eu joguei a luz na janela Acho que passou alguma coisa Será? Acho que era bicho, velho Passou mesmo, cara Passou mesmo, cara Passou mesmo aqui Já tinha alguma coisa A esquerda Tem alguma coisa Deixa eu ver Oh, oh, escuta Escuta, escuta Eita, barulho daqui, filho Acabou muito de sair dali, velho Cuidado, jefinho Vocês escutaram o barulho vindo daqui, né? Tem alguma coisa andando aqui, velho Oh, isso é morcego, velho Não, isso é morcego Não, isso não é morcego Não é morcego Olha aí, velho Isso é morcego, tá maluco? Da onde que o senhor morcego? Barulho do céu Olha ali, o bicho O sofá, velho O sofá mexeu O sofá mexeu, cara O sofá mexeu mesmo? Mesmo? Ele arrastou, né? Cara, vamos ali ver Cara, cuidado de ver Ele mexeu, velho Eu não vi mexer Eu só escutei o barulho Não tem nada aqui, velho O Jota, passa o K2 aqui pra nós ver Vocês viram? Eu só escutei o barulho Não, então vocês viram Vocês viram, pô Nítido, vocês viram? Mentira E elas tudo Olha aqui, olha só a energia em cima disso aí, ó O Jafim Cara, eu acho que aqui nessa casa Em qualquer lugar que a gente resolver Ligar o K2 Vai pegar Cheguei Olha só Vamos lá dentro Tu vê que essa porta aqui, ela foi bloqueada pra fora, tu viu, né? Essa porta aqui, ó Ela tava trancada, né? E é bem pro lado do barranco ali, cara Mas não é, tem muitas fezes de morcego, cara Esse aí é guano Fala uma coisa pra mim É você que está se manifestando aqui nesse local? Se for sim Ai, caramba Eu bati a cabeça aqui, viu? Eu não vi Cara Se for sim Se for você que está se manifestando dentro desse local aqui Acende esse aparelho bem forte Só chegando perto dele, entendeu? Se você chegar perto dele, ele acende bem forte Que isso? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Que isso? Que isso, velho? Tem bicho aí, cara Tem bicho aí, velho? Tem bicho aí, velho? Vai pular a janela, cara Tem bicho aí, velho? Abra a janela, abra a janela, Jeffinho Vê se ela abre Ô, cara Mano O que que tá acontecendo aqui, velho? Vem daqui Fica pra trás Fica pra trás, fica pra trás, cara Não vai ali, velho Cara, que delícia, velho Tem alguma coisa no dia na casa, velho Eu falei que tinha passado ali na janela, velho Se o sofá mexeu de novo, hein? Será? Certeza, velho Será que esse barulho foi no sofá, então? Será que é o bicho, velho? Cara, na melhor a gente ficar com alguma coisa na mão, velho Pô, não trouxemos facão, não trouxemos nada Eu tenho uma tampa, por favor Se vinha alguma coisa pro catão É madeira dessa do chão, velho Tô Olha aí, ó Tem um morcego, velho Ô, olha aí, velho O que que tinha um morcego? O morcego não fecha a janela assim, velho Tá louco? É lógico, porra Fechou, velho Fechou a janela Cara, eu acho que aquela ali também Tava assim que eu peguei que não tava, né? Qual? Qual? Essa janela Tava, tava, essa dali não mexeu Foi só essa daqui, ó Ô, Gifinho, não vai aí Não joga aí no cabelo Ô, 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 o que é isso? O que é isso? Silêncio Shhh É no teto, cara? Do teto Shhh Sai daí, velho Cara, vamo lá pegar o facão, velho Vamo lá pegar o facão, pô Esperar o quê? Vai que é bicho, pô Tá vindo do teto agora, rapaziada É você que... Cara, sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que aqueles espíritos malignos Que eles ficam em cima da casa e embaixo Eles gostam de se apostar de casa abandonada, velho Ó É como se fosse um poltergeist É como se fosse um poltergeist Só que o poltergeist, ele vem por fora da casa, né? Tá escutando, cara Pô, vocês querem um café? Vocês estão bem de boa, né, velho Olha só o barulho, cara Pô, vocês estão na resenha aí, velho, tá maluco? Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Sim Passou um carro na rua Momoto, né? Ai, meu Deus Sem luz aqui, hein, homem Ele tá dando barulho aqui, velho Parece que a moto parou Não, foi embora Acho que foi embora Foi embora, foi embora, foi embora Cara, quer ficar aí, fica Ô, tá achando que parou lá no carro? Vamos lá ver, velho Cara, que bagulho louco, velho Incrível, velho O cara não parou ali no carro, velho O carro tá no meio do escuro ali Ô, o cara vazou Cara, incrível, né? Parou o cara aí ou não? Foi embora Ei, sensacional, velho Cara, a gente pegou Pior que a gente tinha certeza, velho Que ia ter alguma coisa aí, cara Uma certa manifestação dentro do local, hein Porque... A 2 acendeu bastante A 2 acendeu bastante Essas manifestações aqui dentro Querendo ou não, foram várias manifestações Tira, tira a luz, tira a luz Não, não adianta Não adianta? Tem que ter, Luiz Agora é carro Pelo menos, olha aí, pessoal Vou deixar ligado aí Tem que ter, Luiz Caraca Tem que ligar o lanterno? Tem que passar carro nessa hora aqui, velho Não, tem que ligar, porra Não, não O cara vai parar, quer ver? Só que vai Ixi, parou Ferrou Tudo Vai precisar, pergunte se tá precisando ajuda Ô Boa noite Boa noite Boa Quer cumprimentar com você Ah Tá brincando? Ô cara, como é que tá? Prazer, Jefinho? Certinho? Vamos, cara Pô, cara Que coincidência, cara Como é que é o teu nome? É aqui, ó Ah, não vai abrir porque não tem internet Não, não, mas tá de boa Como é que é o teu nome? Fabrício Ô, Fabrício, eu tô gravando aqui, ó Tá saindo agora aqui do local Filmamos uma casa ali dentro Ali em cima? Uma casa ali em cima Pô, deu uns bagulho louco ali, cara Cara, a nossa região aqui é meio... É que tem... Casas muito antigas Né? Então assim... Não sei da música, hein? Tá bacana Ela não me dá direitos autorais É Cara Então assim, ó É que tem muita casa antiga Então Verdade A gente acredita que geralmente assim Em regiões mais interioranas, né? Tem mais histórias, né? Então por isso que a gente sempre procura vir mais pra esses lugares assim É Pô, que massa, cara Então tá aqui, ó Sem querer uma coincidência Tá aqui comprovando o que a gente sempre pensa, né? No meio do nada, hein? No meio do nada, cara Tem luz? Tem nada? Nem pra cima, nem pra baixo? Tá descendo e tal Daí eu vi Ué, estranho, né, cara? A melhor parada é que nunca tá, né? Uhum Aí eu passei devagar assim, eu olhei os 6.3 Aí eu consegui ler só o final sobre o Natal Eu falei, já sei o que é o Natal Já sabia o que era Pô, que massa, cara Massa, massa Pô, obrigado por você ter parado Não tem mais de... Não tem mais de... Não tem mais de... Não tem mais de... Tem bastante gente, né, cara Top, top Pô, obrigado mesmo por acompanhar o nosso trabalho lá, cara Quer aproveitar e tirar uma foto aí com nós, pô? Claro Vamos lá, vamos parar o vídeo aqui Tá aí, pessoal Encontramos uma inscrita aí falando do nosso trabalho aqui no meio da grav... Cara, ainda bem que eu deixei a câmera gravada Ah, parece até que foi combinado Tu vai ver o vídeo depois, tu vai achar O pessoal vai assistir, vai, ó Combinaram com o cara Porque o pessoal às vezes duvida, né? Sim E era pra gente ter passado uma... Uma meia hora antes Ah, nós acabamos... Faz aqui, ó Acho que faz uns 20 minutos que nós chegamos Uns 30 minutos, talvez Só que daí eu não sei o que aconteceu Eu tava saindo, o cara veio lá e estragou o serviço que tinha feito Eu tive que refazer Pô, que beleza Precidência, tudo bem Isso aí, pessoal Eu parava de pôr aqui Talvez a gente volte aqui outro dia pra fazer outro vídeo aí dentro do local, fechou? Forte abraço pra vocês e até lá Valeu!